Gente, olha o tempo como tá aqui. As primeiras chuvas aqui do verão, né? Tá chegando, minha gente. Tá chegando, graças a Deus, né? Há pouco tempo aí tava a questão do inverno muito forte, né? Muita chuva no inverno. Mas teve aí um período de estiagem. E hoje estamos aqui, ó. Animado com a chuvinha que tá chegando. Oi, gente. Eu amo caminhar aqui, né? E observar cada detalhe que tem na natureza. E hoje eu vim aqui com esse cenário maravilhoso, né? De chuva. Olha a paz. Gente, tá muito gostoso o clima aqui. Quem já veio assim no sítio por essa época entende, né? A gente sente aquele cheirinho, sabe? De terra. De mato também, sabe? Molhado. Porque acabou de dar uma chuvinha. Assim, pinguero. Uma pinguerada, né? A gente chama aqui de pinguerada. Pouca. Não foi, tipo, uma trovoada. Nenhuma chuva boa, realmente. Pra juntar água, ó. A terra tá até seca, né? Tá só essa capa de cima molhada. E aqui a gente... Sempre percebe, né? Quando tá esse clima, geralmente, ó. Qualquer barulhinho que fizer é bem alto. O som fica bem alto, sabe? Porque fica soturno, né? Tá dando pra ouvir bastante barulho até das motos passando na estrada. Mas olha que coisa linda que tá. Teve aí esse período de estiagem. Mas o tempo tava sempre assim, pra chuva, né? Marcando, mas... Não caiu ainda uma trovoada aqui, não. Nas regiões... Teve umas regiões que tá aqui por perto, né? Não aqui em Paranatama que já choveu. Mas, né? Tamo aqui aguardando. Chega a ser até engraçado, porque há poucos dias a gente tava aí pedindo sol, né? Mas tem que ser tudo no tempo de Deus. Porque teve muita chuva, muitos desastres aqui. Como vocês vêm me acompanhando, né? Mas agora... Tá até tranquilo o tempo. A gente não tá em seca, de dizer, meu Deus, que seca. Graças a Deus, não. Tá bem tranquilo. Até porque choveu bastante, né? De fato, tem alguns lugares que já tá realmente bem seco mesmo, precisando de chuva, né? Mas não passou do tempo de maneira alguma a reclamar, né? Que tá com falta de chuva. Assim, como eu falei, a gente reclamou bastante sobre a chuva que tava tendo, né? Eu mesma dizia assim, seja feita a vontade de Deus, né? Mas... Aí agora... Teve a sestiada, né? E agora é chuva que a gente precisa. Mas não tá passando do tempo. Tá tudo tranquilo por enquanto. Olha aqui que paisagem maravilhosa, né? Me despedindo aqui de mais um vídeo, né? Que trago aqui. Isso aqui é Paranatama, Pernambuco. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto